Lançamento exclusivo. Assis Bés Gravações. Que todo esse tempo foi perdido e que meu amor foi em vão. Gostava de acreditar que todo esse tempo fui enganado por esse amor. E pensei que seria eterno. E só em pensar que vou acordar e não ter você. Sinto que vou morrer. E só em pensar que vou acordar e não ter você. Sinto que vou morrer. Simba! Vai querer muito mais alegria! Vamos embora, galera! Vem, meu bem, vem me dizer que já não quer o meu amor. Que pra você não sou mais nada. E todo esse tempo foi perdido e que meu amor foi em vão. Custava de acreditar que todo esse tempo fui enganado por esse amor. E pensei que seria eterno. Custava de acreditar que todo esse tempo fui enganado por esse amor. E só em pensar que vou acordar e não ter você. Sinto que vou morrer. E só em pensar que vou acordar e não ter você. Sinto que vou morrer. E só em pensar que vou acordar e não ter você. Sinto 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 que vai acordar e não ter você. Sinto que vai acordar e não ter você. Lançamento exclusivo. Assisbez Gravações. Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Não pode cruzar os teus sonhos Sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Porque é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa E um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra mim dizer que sente saudades Quem quer ficar comigo outra vez E a gente encontra felicidade Por todo o mar que a gente não fez Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais valor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro que você tem Quando o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro que você tem Quando o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Tem mais amor Tem mais amor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro que você tem O que é mais difícil tem mais valor Com muita amor Só pra você que eu sou Pé-sino de você Banda para querer Lançamento exclusivo Assis Bess Gravações Banda para querer Eu vi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, me levou o meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra convencer, te convencer Pra te convencer, quero só você Não esqueci seu gosto, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Fui atrás tarde demais, perdi a condição De te encontrar, te convencer De confessar, quero só você Serviço não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Te encontrei quando sozinho Eu sempre sei de si, não vai confessar De confessar, te convencer De confessar, quero só você A vida tem dessas coisas A vida tem dessas coisas Mas só nós dois aqui Preço num elevador Numa noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aí E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra confessar, te convencer Te confessar, quero só você Te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Lançamento exclusivo Assis Bess Gravações Mas que sonho tão lindo Que eu sonhei Eu tocava no teu corpo Era tudo tão lindo Tudo que eu vi Sem teus braços Era tudo que eu sempre quis Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim Vou pra outro mundo Pra te encontrar E fazer amor Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só, só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só, só sonho contigo Eu tocava no teu corpo Tão lindo Era tudo tão lindo Era tudo tão lindo Tudo que eu vi Você e meus braços Era tudo que eu sempre quis Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim Vou pra outro mundo Pra te encontrar E fazer amor Mas que sonho tão lindo Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só, só sonho contigo Mas que sonho tão lindo que eu sonhei Eu tocava no teu corpo nu Era tudo tão lindo, tudo que eu vi Você e meus braços, era tudo que eu sempre quis A noção aparece nos teus sonhos Eu saio de mim Vou pra outro mundo Pra te encontrar e fazer amor Mas que sonho tão lindo Só, 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 sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só, 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 sonho contigo Lançamento exclusivo Assis Bess Gravações Música Falando de amor Eu liguei pra você Queria ser aqui Tocando em mim Não era ilusão É o arco da paixão O choro do amor em mim Está dentro de mim Falando de amor 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 Mãe, tchurururupa, papo eu Falando de amor, eu liguei pra você Eu queria você aqui, focando em mim Não é ilusão, não é a vida, a paixão O cheiro do amor, enfim, está dentro de mim Tchurururupa, papo eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Assis Bés Gravações Alegria das manhãs No começo de estação Bem-te-vi, o meu bem-te-vi Brilho frágil de ilusão Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão Ai, voa livre por entre os jazis E pousa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão Ai, voa livre por entre os jazis E pousa no meu coração E pousa no meu coração Ai, voa livre por entre os jazis Bem-te-vi, o meu bem-te-vi Brilho frágil de ilusão Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, o meu bem-te-vi Brilho frágil de ilusão Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão Ai, voa livre por entre os jazis E pousa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão Ai, voa livre por entre os jazis E pousa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão Ai, voa livre por entre os jazis Por entre os jardins E pousa no meu coração Pente-me 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 como o verão Voa livre Por entre os jardins E pousa no meu coração E pousa no meu coração E pousa no meu Lançamento exclusivo Assis Bess Gravações Passa um simples olhar Você me faz viajar Nesse meu sorriso lindo Você me faz delirar Com esse modo de olhar Fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Deixa eu sentir o teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Deixa eu sentir o teu calor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bonta pra querer Basta um simples olhar Você me faz viajar Nesse sorriso lindo Você me faz delirar Com esse modo de olhar Fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar Basta você me dizer Te amo Foi numa noite de lua Que eu pude tocar Nesse rosto lindo Tenho o que dizer Te amo Eu não sei você Não foi um sonho Não Deixe de possuir Quero você estar com de mim Deixe sentir o teu amor Deixe de possuir Quero você estar com de mim Deixe sentir o teu calor Deixe de possuir Quero você estar com de mim Deixe de sentir o teu amor Deixe de possuir Quero você estar com de mim Deixe sentir o teu calor Lançamento exclusivo Assis Bés Gravações Tem um papo sério Pra levar minha grande amiga Foi muito difícil conseguir acreditar Quero o jogo aperto e agora é tudo nada Vamos de uma vez as nossas contas a te dar Já estou sabendo porque ele me deixou Sem sonhar o barco de cabelo E de um grande amor Sigo tão ferida e não consigo entender Às vezes esse choro eu gostaria de aprender Pode deixar você tão viva chorar na sua vida Pode deixar você tão viva chorar na sua vida Calma minha vida, senta aqui pra conversar Tenho minha história, também tenho o que contar Se ele te deixou e quis viver aqui comigo Se não me ocupa, também tive o meu castigo Fique não sabendo que ele também me deixou Agora estou passando tudo o que você passou Se pelos meus erros tem um pouco de pagar Não vamos deixar essa mensagem acabar Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Ele vai chorar na sua vida Ele vai chorar na sua vida Ele vai chorar na sua vida Lançamento exclusivo Assis Bess Gravações Vamos nessa galera, quero ver todo mundo dançando agora na Dança das Gatinhas Especialmente pra toda a rede de Autofestas do Mardônio e Flacava Idos Simbora! Vem comigo que eu vou te ensinar A Dança das Gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A Dança das Gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexe a bundinha, faz manivela Bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha E solta o rito Lindo demais galera, cheia mais! Vem comigo que eu vou te ensinar A Dança das Gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexe a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha E solta o grito Olha só Comigo o que eu quero ver Todo mundo dançando agora Vamos nessa gatinhas Um mais Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Que lindo, vamos nessa Mãozinha agora pra cima Todo mundo batendo palma agora Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Vascão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Begão Bate palma, mexa a budinha Bate palma, mexa a budinha Bate palma, mexa a budinha Faz banho e vela Bate palma, mexa a budinha Bate palma, mecla a bundinha Faz manivela Bate palma, mecla a bundinha Bate palma, mecla a bundinha Bate palma, mecla a bundinha E solta o grito Vamos embora, Seara! Legenda por Sônia Ruberti